No quarto gol, mais uma vez, Reinaldo apareceu chutando na trave. No rebote, Éder marcou por cobertura. Um belo gol. Atlético 4 a 0. Marcos Rocha para o Ronaldinho no meio-campo. Passou pelo marcador, vai embora o Ronaldinho. Marcos Rocha está na direita. Ronaldinho entrou na área, levou para o pé direito, buscou o drible no canto. Gol! Ronaldinho! Aos 45 minutos do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho faz um golaço. O Atlético vira o jogo, dois para o Atlético. E olha essa jogada do Michael Suell pelo lado esquerdo, voltou diferente no segundo tempo o Michael Suell, hein? Mais arisco. Giovani Augusto, limpo, vai bater, dali! Gol! Agora o Giovani Augusto fez isso aí, ó. Calculou, olhou para o gol, mandou no ângulo. E o goleiro Danilo Fernandes nem se mexeu. A bola com curva. Paulo Henrique foi curta. Aí o Keno ganhou do primeiro, ganhou do segundo, passou pelo Dawan. O Hulk está correndo para o outro lado. Keno tocou para o Hulk, levou para o pé esquerdo, tocou. Gol! Golaço, 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 golaço! Com raro talento para fazer Atlético 2x0 do Mineirão. Crack, né? Crack. E aí, assim, o mínimo espaço que o Juventude deu. O mínimo espaço. O Juventude fechou todas as portas do Dante. Pra vocês, ai, credo. O Carlão ganhou mais uma... E aí, acho que o Juventude...